Boa noite, para que é de boa noite, sejam bem-vindos ao canal, sou o Pai André Silva, estou aqui para te ajudar e vamos sim te passar as melhores informações e orientações. É a sua primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, vai ser, simplesmente vai ter acesso a muito conteúdo de qualidade, você clica no inscrever, do lado tem um sininho, clica ali, porque você vai ser notificado sobre novos conteúdos, sobre 5, 6, 7, até 10 vídeos por dia, dá uma olhada, recados, vídeos de simpatias poderosas, antigas, estão fazendo muito sucesso, que é legal você conhecer, previsões, literalmente, para seu dia a dia, seu signo e também recados de entidades, então é muito bom, material muito de qualidade, dá um like que é super importante, deixe sua pergunta na seção de comentários, sugestão também para novos rituais que você quer conhecer, saber alguma coisa ou uma previsão de algo interessante, fica à vontade, seção de comentários é para você participar ativamente, nós respondemos sim lá, tá? Vamos falar da consulta, vem fazer consulta conosco, o número está aí, ó, 5532-99-1848102, será um prazer, consulta em cartas boas de tarô e vamos sim te dar a melhor condição de você ter acesso a boas respostas e bons resultados, com rituais poderosos como a ação, puxada, arrasto e assim por diante, você vai ser feliz, vem sim. Bom, vamos falar do ritual de hoje? Bom, imagina, Maria Quitéria, esse ritual é uma puxada, puxada poderosa, nossa, puxada de Maria Quitéria poderosa, essa puxada, você vai pôr a pessoa literalmente, literalmente, e lambendo seu pé, beijando sua mão, e louca, pedindo para voltar ou pedindo você? Essa é a escolha, necessariamente, esse ritual não é só uma pessoa que você se relacionou e que se afastou, não, você pode usar esse ritual como um ponto de energia e equilíbrio para a pessoa que você quer pirar e querer você. Pirar é ótimo, né, fica louquinho por você, porque vai ficar muito louca, desesperada, doida, atrás de você e te querendo muito, né, esse ritual que você quer, esse ritual que você vai ter. Você precisa de um prato todo branco, sete velas brancas, ok, sete velas brancas, um pé de cera e uma mão de cera. Aqui está o detalhe, o pé, se esse pé é o direito, a mão tem que ser esquerda e vice-versa, se a mão for direito, o pé, a esquerda, aí você vai falar, poxa, pai André, mas onde eu estou, no país, no lugar, não tem loja de material religioso, como que eu faço? Você tem duas coisas que você pode fazer, você pode usar um chinelo e uma luva ou desenhar no papel, desenha no papel o formato do pé e desenha no outro papel o formato da mão, você não precisa de ser um pintor genial, não é só fazer simbologia, está valendo? e vai também usar um pequeno papelzinho com o nome da pessoa, tudo bem? Peguei aqui, até caiu aqui, desbarrou aqui. O papelzinho, você vai escrever o nome da pessoa, vai colocar aqui embaixo do prato, o pé e a mão aqui. Após fazer isso, você vai acender essas sete velas, há duas opções, você pode usar o prato e acender aqui. Se você tiver um lugar que você não tem problema de acender no chão, você acende as velas em volta do pé e da mão. Nesse caso, o papelzinho que está com o nome da pessoa vai ficar embaixo do pé, embaixo da mão e as velas em volta. Feita essa parte, esse ritual, se você está fazendo uma mesa ou está fazendo no chão, você tem que ajoelhar no chão. com as duas mãos erguidas nessa posição, você vai dizer o seguinte, ó pombageira Maria Quitéria, corre e gira e faça fulano de tal. Você fala o nome da pessoa, lamber meus pés, beijar minha mão, enfim, louco de vontade pedindo para voltar. Se você teve relacionamento, pedindo para se relacionar comigo, para namorar, para algum subcompromisso, alguma coisa do tipo. Esse ritual, essa puxada é poderosa. Quando essas velas acabarem, se raspa, limpa a vela direitinho, as sete velas, põe no plástico e deixa na natureza, aperte uma água bonita, o pezinho, a mãozinha, você simplesmente pode guardar. O papel também vai junto com o restinho da vela lá para o local que você deixou, tá bom? O ritual da pombageira Maria Quitéria é uma puxada para a pessoa. lamber teu pé, beijar sua mão e pedir para ficar com você ou para voltar com você. Gostou? E tô antigo forte, muito legal. Há algumas variações, mas é essa a linha de força, é essa a linha de execução, consagração e ativação para que dá tudo certo. E vai dar. Já deu, né? Filho e filha. Bom, eu sou o pai André Silo, vem aqui fazer um consulto conosco, o número é 5532-991848102. É um prazer estar com vocês, desejo acima de tudo que tudo dê certo, tudo corra bem e que as boas energias estejam presentes com você aonde você estiver. Muita felicidade ativa o seu coração. Erga-te desse buraco que você está. Você que tá me ouvindo aí chorando, lamentando, se sentindo mal com a pessoa amada, seja o que for, entre em contato aí, vem fazer a consulta conosco, vamos buscar com a espiritualidade amiga formas de resolver a sua situação e que você, assim, daqui pra frente, seja uma pessoa feliz, contente e que a vida volte a brilhar da maneira que você deseja e merece. Achei.